Olha ali o outro, ele, ontem ele tava deitado, acho que umas 10 e meia, 11 horas da manhã, debaixo do pé de mangueira, no terreno do seu Antônio. Ouvindo um áudio, ou acho que era ouvindo, escutando um vídeo, dizendo ele, mas agora ele tá inventando de construir aqui, fazendo aqui a construção da entrada do portão. Vamos ver aqui, ver se isso sai, porque ele inventa tudo, tudo, tudo ele inventa. Ele é até pedreiro, ele é bombeiro hidráulico, ele é marceneiro. Ele quer que eu chame ele agora de vida tranquila. Pode? Ei, meu filho, o que é isso aí mesmo? O que é que tu tá fazendo? Qual era a resposta dela? Meu filho me diz aqui uma coisa, e como é que esse portão vai correr? Cadê o buraco? Então, depois que a cimera tiver, que tiverem feito, eu quebro isso aqui, ó. Ah. Eu deixei os tijolos em pé, curado, se deixar assim o vento derrubo, essa cimera. Aí eu tô fazendo, tô botando um tijolo aqui pra ir segurando. Quando eu botar a marquinha no fundo, aí eu vou e quebro isso aqui, sai quebrando, fazer o acabamento. Vou perder aí umas quatro ou cinco pedaços de tijolo, mas é mais interessante porque... Porque virar, né? Porque cair, quebrar. E aí fazendo, devagarinho mesmo. Tá ficando sabidinho, né? Me gravando de surpresa, né, bichinho? Aí eu fazer, fiz a casa, dá pra fazer o muro também, né? Aí eu fazendo... Eu tô com medo do vento derrubar esse muro, esse pedaço aí, que o vento tá forte. Eu tô com vontade de ser cantor. Eu gosto de fazer bomba, de bomba de hidráulica, de fazer clareta. Mas mais por minuto, eu tô com vontade de pegar a minha viola, e cantar uma música aí pra isso dar certo. Fazer umas onda de viola, montonho. Pra isso não dar certo, não. O montonho tá pra paraipar, vai indo. Vocês dois cantam ruim. Tá certo. Não, não. Quando tiver pronto aqui, aí eu faço um vídeo. Pra ver se o povo aprova. A gente chama pra... Vai cantar? Não. Vai trabalhar com pedreiro? Sim. Eu nunca dei um vídeo pra ele. Eu nunca dei um vídeo pra ele. Eu faço meus coisos mesmo. Mas tá ficando bom, viu? Eu tô aprovando. Manda aí um oi. Manda aí um tchau. Dá aí um tchau pro povo. Tchau. Pra quem é? Vou mandar pro menino do grupo, né? É, vou mandar. Valeu, turma boa. Um abraço. Precisa de um mestre de obra, pedreiro, engenheiro, arquiteto, projetista. E tudo que eu sou, viu? E cantou, violeta. Valeu, vontade de gravar uma músicazinha na construção. Valeu, dinheiro daqui em corrupção. Valeu, dinheiro daqui em corrupção. Valeu. Valeu, gente. É melhor ir trabalhar mesmo. É. Olá. Estou aqui pra fiscalizar o serviço dele aqui. Porque ele disse que é pedreiro, né? Vamos ver como foi que ficou. Fiscal é duro. Mas como tu disse que se garante, não precisa não, né? De fiscal. Agora o seu beijo já tá seco, né? Terminei, hein? Já que ela tá filmando, mostrar o resto, né? Ela filmou a primeira parte. O que eu tava fazendo aqui. Eu não sou pedreiro. Tô fazendo essas bonecas aqui. Pra fazer a marquise daqui. Abati o nível aqui. Do outro lado. Já encomendei os tiros. O rapaz vai trazer o boto. E esses buracos? Botar o nosso portão. Esses buracos aqui é como eu falei, né? Quando terminar, aí eu quebro aqui, ó. Aí aqui, já tu faz o acabamento. Quando eu for quebrar, os tiros já vão estar aqui em cima. Aí eu só arranco essas duas, três, quatro, cinco pedacinhos de tijolo que eu botei eles em pé, ó. Acima é só uma marretinha, ó. O corpo já vem, não quebra. Aí pra fazer o acabamento. Aí não tem perigo mais da boneca cair. Servo até aí pra... Pra alguém que às vezes tenta fazer a boneca solta, aí o vento vem e pum. Derruba, né? Então, gente, tá aí. O nosso muro. Eu já venho fazendo já o muro do outro lado de lá pra cá. Me explica aí só uma coisa. Esse buraco aí é pra o quê? Pra o portão correr, né? É pra o portão correr disso, né? Ah! Ele vai correr aqui, né? Eu quebro isso aqui. Tá com o acabamento. E o portão corre aqui dentro. Então, gente, tá aí. O fiscal chegou. Eu quero chamar vocês pra assistir os vídeos de Valdeci, da Paraíba, no Marrotonho. E eu e o Seu João. Nós fomos aqui na residência do vizinho. O Valdeci hoje apareceu novamente. E é bom pra gente que agrada, né? Agradei o Valdeci. O Valdeci chegou. Eu não me tornei cantor, não. Mas deu um novo famoso aí, o Valdeci, pra ajudar a gente. E eu fiz alguns vídeos com o Valdeci lá na casa do Seu João. Valdeci tocando sonfono, batendo pandeiro, batendo triângue. E Valdeci e Seu João tocando. E ele pulou? Pulou. Lá tem uns pulos bonitos, viu? Ele com o pandeiro na mão. Então, vocês estão convidados. Durante essa semana, eu vou postar vídeos novos com o Valdeci. E vai dar tudo certo. Um abraço. Eu agradeço de coração mesmo a todos vocês que nos acompanham aí no canal. Vai ter, depois dos vídeos do Valdeci, vai ter novos vídeos de bomba. E nós estamos juntos. Pode nos aguardar, nos assistir, se inscrever no canal. Que vai dar tudo certo. Se Deus quiser um abração e até o próximo.